o moçada bom dia, bom dia, dá uma olhada nisso, misericórdia, olha o tempo que virou aqui já chegamos aqui no troca-turna agora e ele pegou, aí a tratorzada, tudo parado caiu uma chuvarada aqui agora de madrugada na roça, então é igual eu falo pra vocês marca bastante apaiado, prejudica o solo, se trabalhar com o tempo húmedo, entendeu? então tem que aguardar um pouco, só que dá uma olhada aí, olha as máquinas estão ali embaixo, aí a fila de tratorzada olha o raio, meu Deus do céu e vem, o vento está bem trazendo ela, chuva chuva, chuva, chuva ó, trovão carregamento ali, olha o vento Tá ventando demais, de repente o áudio aqui fica um pouco mexendo É por causa da ventania Branqueou tudo pro chungão Vamos entrar aqui dentro do trafor Olha que vento, olha Começou a chover já Vamos entrar aqui dentro e ficar bem quietinho Começou a dar uns pingão aqui no vidro Tava olhando a reportagem que falou que ia chover granizo Tem que ficar bem aqui, a chover é granizo Tava olhando a cara Tava olhando a bolna Tava olhando a bar Tava olhandoS zien Zero Tava olhando Tava olhando Tava olhando Começou Tava olhando Vamos lá. Então é isso aí, meus amigos, ó. Ó o tempão. Tempão fechou bonito, hein? Acabamos de chegar na roça, hein? Vamos aguardar um pouco, ver como é que vai ser aí. Solo molhado, não dá pra trabalhar. É, moçada, aqui tudo parado, ó. Tudo parado, ó. Os caminhões, ó, ele manda tensão. Ó. Tempo tá fechado na chuva. Aí, ó. Tratorzada. Tudo aí parado. Aguardando dar uma secada na roça. Ó. A frota de tratorzada. As colhedoras tão ali atrás, ó. Os mecânicos tão aproveitando pra dar uma tensão aí. Uns brutos. Aí chegou cedo aqui, ó. Já derramou. Chuvarada. Olha o tempo, como é que tá. Olha lá, ó. Tão trocando pneu ali pra cima. E é isso aí. Vamos ficar... Tá, Fer? Vamos ficar na guarda aí, esperando... Pra assinar o Fer, aí. Vai pra cima dos outros, ó, que é o perigo. Vai pra cima dos outros, ó, que é o perigo. É isso aí. Vamos guardar. Não tem o que fazer. Chuva é benção de Deus. Deixa chover. Top, né? Igual tem o... O cuid self também. Tá, assim, lá. Tá, pra você. É, cara, não é? É... É, moçada. Hoje, né, ficou de castigo o dia inteiro aqui, ó. Hoje não deu pra fazer nada, hein. Tá torjado tudo carregado. Vai esfriar. O tempo tá meio... Bruto demais. O TT tá aqui, tá com vergonha. Tá indo pra lá. A Karina vai fazer uma entrevista com o TT ali, moçada. Meu amigo TT. Matheus. Matheus é forguista aí da outra frente. Vou fazer uma entrevista com ele. Você vai saber quem que é o Matheus. O TT. Olha, hoje ele tá no... Hoje ele ia trabalhar com... Queizão 225, ó. E, ó, aquele queizão lá que eu fiz o vídeo aí. Eu fui dar uma vorda com o rapaz. Postei ontem, eu acho. Ontem, é. E... TT é... Forguista, então ele pega todos os trator. Aqui é o trator que eu trabalho, ó. Deixa eu ver o bastante da unhada aí, ó. O caminhão usado, tudo aí, ó. Aguardando. Falei que amanhã aí, ventando bastante aí, abriu um sol. Amanhã nós já... Nós já executo o Bruto, hein. Executo aí, mandar mais uma caninha aí pra... Aproveitar aqui, vou mostrar um negócio pra vocês aqui, rapidinho. O... O comboísta é o nosso amigo Fer. Passou aqui, engraxou os... Os trator, tudo, ó. Aqui, ó. Tem um biquinho aqui, que é o pino de bola. Graxa sai aqui, ó. Pino de bola. Deixa eu mostrar aqui. Os biquinho que engraxa. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Dentro do colamento do... Tá vendo, ó. Meta graxa, que torna pra dentro. Que é Thunder, que ele fala. Pra rodar bonitinho aqui o eixo. Tô gravando aqui do agraxa aqui. Tô mostrando agraxa aqui onde engraxou. Tô gravando. Tô gravando. Aí, a pica com o pico. Fazendo aqui onde o coferro engraxou, até. Dentro do avulamento, ó. Pra não deixar ressecar, né. Aqui é as torres, ó. Depois vai dar uma engraxada também, ó. As torres aí, ó. Tem um vazamento aí, já faz uns dias já que vai dar uma ajeitada. E é isso aí. Aproveita. Quando dá essas paradinhas aí. Aproveitar pra engraxar. É. Não a geral, né. Aqui também, ó. Tá vendo? Ó, aqui é um bico. Então, eu tava conversando com o rapaz aqui. Tudo onde é que tem rolamento. Onde é que tem eixo, essas coisas. Tem um biquinho. Tem que engraxar. Tava conversando com... Ó, aqui também tem, ó. Ó, o Anny graxou aí, ó. Tá percebendo o nosso amigo Fer aí, que tá... Que engraxa os... Os trator. Tava falando pra mim que no mínimo aí, ó. Entre trator e transbordo. Deve ter uns 30, 40 bico aí que eles engraxam. Então, é isso aí. Beleza? Daqui a pouco nós vai embora. Ó. Maravilha, moçada. Vamos juntos.